Pronto pessoal, estamos aqui no nosso café de novo, mais uma vez, para apresentar a vocês aqui as novas atualizações Olha, consegui tirar aquele fiozinho que estava, que eu tinha tirado da TV Depois o pessoal veio instalar o roteador, que está ali atrás da TV Eles costumam botar assim, e é isso, essa foi a atualização E a novidade gente, é isto aqui Assim, tinha um cordão de LED que colocamos O pessoal tem uma bagunça aqui, porque estes copos estão aqui Mas a maioria deles irão sair daqui, não vai ficar aqui Porque, isso são muitos copos, trouxe as pastas também para colocar as faturas para entregar ao portabilista E a novidade gente, é esta máquina aqui, que chegou Graças a Deus, né gente, com uma dificuldadezinha Mas, chegou a nossa máquina de trabalho Que é o nosso ecra Ah, outra novidade, antes está ali sorrindo Sorrindo A outra novidade é o nosso telefone fixo Está aqui gente, já testei, funcionou tudo direitinho Comprei hoje o aparelho Está aqui Aí pronto Tivemos também que comprar um cabo, esse cabo azul aqui gente, aqui embaixo Eu tentei achar preto, mas não consegui Trouxe assim, azul mesmo E é isso Precisava de ter esse sistema aqui de trabalho Tá, precisava ter ele Graças a Deus, agora temos Tá O Anderson está ali só fazendo graça, né Agora falta pouco, tá gente Muito pouco falta, para a gente começar a nossa atividade, tá Pronto Se depender do sistema, o sistema está aqui, tá O pessoal ainda vem dar a formação para a gente aqui Do sistema, como é que o sistema funciona Nós estamos usando esse sistema aí, ó O Intalk Pronto, é assim Café, São Natel Pronto Ponto de venda Aqui está com a senha, tá gente Tem um bloqueio aqui, ó Que o pessoal vai vir dar a formação para a gente, tá Mas é isso O que importa é isso O que importa é que estamos com a nossa máquina de trabalho Né Graças a Deus Eu vou desligar aqui Peço licença até vocês aqui para desligar Encerrar Pronto É isso Graças a Deus Impressor e matéria de sistema Estamos com tudo aqui Graças a Deus Agora, vamos partir agora para essa área daqui Que é a máquina de café Que é o que está faltando Essas duas, como eu já tinha dito anterior Essas duas aqui, elas não vão participar Eu vou ter que remover essas daqui E no lugar dessas duas máquinas Vai vir uma tostadeira Ó isso Máquina de café e tostadeira Pronto E aqui, comprar uma arca pequena Para poder colocar gelo E colocar coisas pequenas Depois vem outros detalhes mais Que é A máquina de tabaco Que deve ficar ali Ou nesse lado de cá Tá Eu estudo também a possibilidade De uma De uma arca de gelados Até porque agora O verão começando Isso Isso dá um Já dá umas vendas, né E a gente tem que aproveitar Gente Aqui em Portugal Tem que aproveitar mesmo No verão Tem que aproveitar Tem que aproveitar para fazer Um dinheirinho Porque no inverno Está todo mundo Entocado dentro de casa Curtindo sua Quintura em casa Com sua lareira ligada Seu ar-condicionado É isso Pronto Esse foi o vídeo Foi a atualização Um grande abraço Para vocês aí Tchau Tchau